Bom, na aula de hoje eu espero que tenha conseguido passar para ti um panorama aí do que é importante num curso, numa aula, o que o professor tem que ter de experiência, de conhecimento e de conteúdo, principalmente na didática, para conseguir comunicar para o aluno o conteúdo que ele já sabe, mas que a maioria das vezes o aluno vai entender de uma forma diferente da que o professor entendeu quando estava aprendendo, quando estava estudando. Então o que eu queria te mostrar era isso, era a importância de um conteúdo bem organizado, onde as coisas estão pensadas para o aluno realmente evoluir, para o aluno, se não consegue entender de um jeito, conseguir entender o outro, então é uma série de informações planejadas para o aluno poder pegar e absorver aquele conteúdo e conseguir a sua evolução. Então fiquem ligados aí nos próximos conteúdos, a gente tem uma série aí totalmente gratuita que vai chegando para ti no e-mail e eu tenho certeza que essa série vai preparar você para poder evoluir para poder evoluir muito mais, para poder conseguir extrair muito mais dos conteúdos que tu vier a consumir futuramente, seja ele de um curso online ou não, presencial com um professor, enfim, de um livro, não interessa. Eu acho que eu vou conseguir te mostrar o que é importante tu perceber na hora de estudar o cavaquinho, se tu quer realmente evoluir musicalmente, se tornar um músico mais criativo, um músico independente, um músico que vai conseguir fazer do cavaquinho e da música, uma maneira de emocionar as pessoas que estão ao teu redor. Então essa aula aqui foi para mostrar para vocês um pouquinho da minha didática e um pouquinho do que vocês podem encontrar dentro do curso Tocando Bandolim, já dando uma palinha aqui com esse material que é exclusivo dos alunos lá dentro do curso, e falando um pouquinho também da didática e mostrando para vocês, na verdade, o que todo professor, que se diz professor, que se dispõe a ensinar alguma coisa, deveria ter principalmente no ambiente musical, onde a gente tem um mito aí que faz com que o aluno muitas vezes procure aulas práticas e não a aula teórica para entender o que está tocando e que separa essas duas coisas em conhecimentos diferentes, em aulas diferentes. Na verdade, essas duas coisas são a mesma coisa, teoria e prática são a mesma coisa, são músicas. Então elas deveriam ser tratadas da mesma forma. Porém, a gente está começando, principalmente, a gente quer tocar, a gente quer deslanchar. E aí cabe à didática do professor conseguir unir o que é importante realmente, deixar de fora o que é menos importante nesse momento e conseguir reunir informações das duas coisas, da teoria e da prática, numa coisa só, que é ensinar o aluno a ser um músico de verdade. E esse é o meu objetivo aqui com essa série, com o curso Tocando Cavaquinho, e com todos os conteúdos que eu tenho feito na internet desde 2016, com mais força, levando para vocês mais conhecimento, mais possibilidades de estudar e de aprender música. Beleza? Então é isso, até a próxima aula, um baita abraço!